Hoje é o aniversário do papai, então a gente vai comprar uma velhinha pra ele. Olha só, pessoal. Então, tinha uma grelha que veio junto com o forno, que o Rodrigo, ele tirou um pedaço dela, com uma tesoura de cortar, ele tirou um pedaço dela e ela coube aqui. Porque aqui vai uma forminha, eu acho que vai uma forminha, mas deu certo a grelha que veio, ela veio grande, aí o Rodrigo cortou e colocou aqui. E a gente foi no Alchã e comprou essa forma aqui de bolo, né? Inclusive, eu vou até falar sobre isso aqui depois, olha só. Que tá aqui. Mas, olha só, a gente comprou essa forma aqui de bolo, de pudim, né? E compramos essa forma aqui, olha só. Até a nota ali, compramos essa forma aqui, que justamente era pra colocar na parte de baixo. Pra na hora que eu colocar, essa aqui ia subir, né? Mais pra cima. E essa aqui, como essa ia subir, essa aqui ia ficar ali embaixo. Porque, tipo, se eu colocasse alguma coisa aqui, ele ia vazar aqui. Ou se não, sei lá, se eu quisesse colocar pão de queijo, fazer qualquer coisa aqui na forma, tirar ela pra lavar. Então, foi nisso que eu pensei, né? E daí, eu comprei, acabei comprando ela. Mas, olha só, assim, ó. Ela tem a medida certinha, mas eu acho que a medida certa que ela tem é só daqui de dentro. Eu não contava com essa parte aqui. Então, ela, ó, não entra, ó. Por causa daquela parte aqui. Olha. Então, eu vou deixar ela aqui. A notinha tá aqui. Eu paguei seis e... Opa, não pode ficar molhando, né? Eu paguei... Olha lá. Seis e quarenta e nove. Paguei seis e quarenta e nove. A notinha tá aqui. Então, eu vou lá no Alchama pra poder trocar. E... Porque agora dá pra fazer bolo, né? Olha só. Dá pra fazer bolo. Dá pra fazer torta. Dá pra fazer coxa de frango. Dá pra fazer um monte de coisa com a maninha, ó. Então, compensa comprar a forma assim. Porque foi de grátis e ele tá novinho. Então, eu vou trocar essa forma aqui. E sobre essa garrafa aqui, olha só. O Rodrigo comprou ela. Por quê? Porque aqui a gente toma água do filtro. E porque... O povo fala que essa água aqui não é boa. Ela limpinha tudo. Sei lá. Não vejo nada nela. Mas o povo fala que ela não é muito boa pra tomar. Mas o Rodrigo, o que ele fez? Ele comprou esse filtro aqui, ó. Inclusive... Inclusive, a água filtrada eu deixo aqui, ó. Porque eu quase não uso essa... Já a térmica. Eu quase não uso ela. Então, eu coloco a água filtrada aqui pra ficar mais fácil. Porque eu compro aquele galão de seis litros, né? E o Rodrigo comprou uma... Essa garrafa que filtra, olha só que legal. Ela vem com um filtro ali. Daí você coloca a água aqui, ó. Aqui dentro da torneira. E ela filtra aqui, ó. E cai limpinha lá dentro. Ela filtra tudo e sai a água limpinha lá. Que dá pra tomar, olha só. Então, né? Uma economia, né? Pensa que não, né? Mas... É a água da torneira. Agora tá filtrada. E daí veio mais um filtro. Deixa eu pegar o filtro aqui. Ele tá aqui, ó. Mais esse filtro aqui, olha só. Você tá que mora aqui em Portugal. E não... Né? Não toma a água da torneira. Compra assim, é joinha, ó. Né? No fim, é uma economia, né? Que faz, né? A água é baratinha e tudo. Mas coloca na caneta pra ver. E essa é uma diquinha, né? Pra depois... Depois que eu falei que a minha forma... Minha forma é forma. Forma não cabe no forno. Vou ter que trocar a forma. E dicas da Maria. Falando da forma... Aí a Maria tá aqui. Querendo falar alguma coisa pra mim. Mas espera aí, Maria. Essa mamãe tá acabando. Tô falando da forma aqui. Mas... É que eu vi a jarrinha ali. Acabei falando dela também. E é isso aí. Pessoal. Pessoal. Ao chão. Me patrocina ao chão. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Eu e a Maria estamos indo lá no ao chão. Nós vamos trocar a forma. Que não deu certo no forninho elétrico. Vamos lá, então. Eu vou levar vocês, tá bom? Tchau. 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 Chegamos no ao chão. Vamos lá trocar a forma. Olha a forma aqui. A forma aqui. Não deu certo no forninho essa forma. Apesar das medidas estarem corretas, era só a parte de dentro que era a medida. Então, eu nem pensei nisso. Na hora o Rodrigo nem pensou também. Então, a gente vai lá trocar a forma. Né, Maria? Vamos lá, então. Vamos ver se eles vão trocar, né? O que você acha, pessoal? Que eles vão trocar ou não? Eu trouxe a notinha. Eu comprei no domingo. Vamos ver, então. Tem dois, três dias que a gente comprou a forma. Vamos lá ver, então. Vamos lá, Maria? Vamos travar pra vocês. Vamos ver se ela vai trocar. Pontinha. Eu comprei no domingo essa forma? Ela não serviu no meu forninho elétrico. Daí eu queria trocar. Agora eu não sei se ela é R$6,49 ou R$6,99. Ah, eu vejo. Ok. Ok. Se não tiver ela, eu posso trocar em outro produto? Pode, eu vou devolver o dinheiro. Ah. Se você quiser comprar outra... Tá ok. Então, deu certo. O que a gente foi fazer, vem trocar a forma. Só que ela não me deu uma notinha pra trocar. Ela me devolveu o dinheiro, olha só. Ela me devolveu o dinheiro, o valor que eu paguei. Olha. Olha só. Achei que fosse trocar por outra coisa, por pegar alguma coisa no valor e ela me devolveu o dinheiro. Então, vamos lá, né, Maria? Tentar achar outra forma que cabe lá. Se a gente não achar, daí a gente vai embora ou gasta em outra coisa, né? E aí, olha só. 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 A gente já procurou as formas. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. Já chegamos do carro? Agora a gente vai lá na Oma, na loja Zoma, ver se a gente consegue comprar um batedor, que eu tô sem batedor. Porque eu que vou fazer o bolo do Rodrigo. E se ele reclamar, ele vai ter que comer tudo. Ai, ai. Então, pessoal, foi isso. A gente, vocês viram lá. Eu filmei um pouquinho pra vocês. Na hora de trocar a forma, eu nunca tinha trocado nenhum produto aqui. Eu achei que ela fosse me entregar um vale-troca. Ou trocar pela mesma forma, por outra forma. E o que que ela fez? Ela me devolveu o dinheiro. Que legal, né, Maria? Maria, devolveu o dinheiro, né? Geralmente, eles pensam neles primeiro, né? E ela nem olhou, vê se a forma tava arriscada, se tava usada. Ela pegou já, fez o papelzinho e me devolveu o dinheiro. Aí, eu perguntei pra ela. Falei assim, dá pra trocar na minha outra coisa? Ela falou assim, olha. Aí, se você quiser comprar outra forma, aí vai de você. Você compra o que você quiser. Eu vou te devolver o dinheiro. E ela me devolveu o dinheiro, o valor da forma. Que foi R$6,49, né, Maria? Agora, vamos lá na Oma. Que eu vou comprar o batedor pra poder fazer o bolo do seu Rodrigo. Vamos lá, então!